Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Pô, gentileza, colocando os nomes, números e séries. Apenas uma vez, tá? Obrigada. Abrindo o livro na página 281. Cadê o restante do povo? Acabou? Clarece, o teu já anotei. O Gabriel também já anotei. Maiane, Monique, Nara. Um só, né? Enquanto isso, aguardar aí um pouquinho o restante. Se manifestar. Raica Pinheiro chegando. Página 281, Maria Luíza. Clarissa, como sempre, no estilo, toda maquiada. Oi, tia. Tudo bem? Oi, Thaymon. Tudo bem com o senhor? Tudo. Cheguei muito atrasado. Digamos que quatro minutos. Então, eu não tenho problema. Ok. A página 281. A página 281. Deixa eu só olhar aqui, só um minutinho. Acho que eu não... Acho que eu tinha... Se for a parte do investigo, eu coloquei. Ah, não. Atividade... Podemos fazer daqui a pouco, juntos. A senhora fez da 281 e da 289, que foram os investidores e a leitura. Eu vou ter até a 289. Sinceramente, não. A senhora colocou, quer dizer, 89, não. Até 288. Oito. Não é assim, hein? Oito. Já visou. Eu não me recordo. Estou dando uma olhadinha aqui nas atividades. Eu achei a leitura bem... Tia, eu achei a leitura bem complicada e confusa. Não entendi muita coisa. Espera aí, Thaymon. A senhora pode se explicar. Eu estou dando uma olhadinha aqui no envio das atividades. Enquanto os colegas vão chegando. Tem alguém com... Eu não enviei a foto da... Eu não enviei a foto da atividade, mas eu fiz. Só que não deu para enviar. Mas ela estava muito... Eu estou vendo aqui o recado. Eu vi aqui o recado. Está perguntando sobre a atividade. Eu estou te enviando. Estou olhando agora isso aqui. Eu consegui... Não tive problema. Não, não. O e-mail da senhora só disse que esvaziou, né? E não consegui enviar. Deu trabalho, viu? Mas deu certo. Consegui fazer isso aí, né? Esvaziar para poder... Ou melhor, diminuir a quantidade, né? Para poder vocês enviar as atividades. Sim, vamos lá. Tá, e uma leitura foi complicada? Eu achei bem confuso. Eu não entendi... Não entendi nada, não. Meu bem, aí... Já tinha pedido para... Tem alguém com... Desliga o microfone. Não, não. Só deixei que eu estava assistindo. Ah, tá. Ó, é porque assim, essa parte da leitura... Essa parte aí da leitura que eu havia pedido para vocês realizarem, era só mesmo a nível de informação de como separar algumas substâncias, né? Então, seria... São métodos de como separar algumas substâncias. Como nós tínhamos começado a falar ontem, existe a separação de misturas que são homogêneas e separação de misturas que são heterogêneas. Aí tem aí algumas formas. Como é que se separa sólido e líquido. Aí tem um tipo de... Um tipo de... Digamos assim, de técnica utilizada para separar o sólido e o líquido. Nós chamamos de destilação simples. Suponho que vocês devem ter lido isso aí na página 281. Sim, existem diversos métodos para separar, né? É porque... É complicado porque envolve diversos métodos e diversas informações. E também que envolve um ponto de fusão, ebulição... Seu ventilador está muito próximo, não está? Não está. Tem alguma coisa muito próxima a ti que está... Não dá para te escutar direito, não. É uma ventiladora. É um ventilador aí, no fundo. Está muito próximo. Aí está atrapalhando o seu som. Tá? Então assim... No caso aí do sólido e do líquido, a gente usa o que nós chamamos de destilação simples. Aí ele vem só explicando como é que faz esse processo aí de destilação simples. Tá? São só algumas informações. Como você disse, você viu que existem vários métodos... Para se separar... As misturas. Elurute? Oi? Melhorou? Melhorou? Não 100%, mas dá para ouvir você melhor agora. Ele curtindo e eu me estressando. Tá? Aí vimos aí também... Vocês viram aí também que o método usado para separar líquido e líquido, nós chamamos já de destilação fracionada. Aí o que você deve ter achado complicado, porque no caso aí ele vem dando exemplos, o livro vem dando exemplos e tentando... Tem processos que são muito complicados. Tem processos que são muito complicados. Demorados. Digamos assim, né? É. A gente está acostumado a coisas mais... Nós queremos que as coisas sejam resolvidas da forma mais rápida, mais prática. E nesse caso aí, são processos... Ele vem mostrando exemplos com processos que são demorados, né? Eu me lembro de um exemplo, Tia, eu estou me recordando agora de um exemplo que eu vi, que era de sal, água e areia. Tipo assim, você colocava os dois itens, o sal e a areia, no copo, só que a areia, ela ficava lá no fundo, ela descia para o fundo do copo e o sal, ele se misturava com a água, ele dissolvia na água. Isso. E o sal, a gente sabe que ele acaba, realmente, ele acaba se dissolvendo na água, né? E já a areia, como eu já tinha mencionado para vocês, desde o início, quando a gente tenta misturar a areia com a água, por mais que a gente faça aquela misturinha e dê a aparência da água, a coloração da água escura, se você deixar aquele copo em repouso, ali, paradinho, o que é que vai acontecer? A areia, ela vai pesar, ela vai descer, vai ficar no fundo do copo e a água vai ficar na parte de cima. E, no caso aí, como essa mistura tem areia, água e sal, o sal acaba sendo dissolvido na água e fica a areia embaixo. Mas vamos corrigir, pode ser? O que é que você, as coisas que vocês realizaram, para a gente poder antecipar e ver se dá tempo de fazer, concluir a atividade também hoje. No caso, hoje é nosso último dia de aula, né? Para que vocês façam as provinhas na próxima semana e fiquem de férias. A gente vai se ver em outras oportunidades daqui para o final do ano. Pois é. Vamos lá. Na página 281 nós temos assim. A senhora, o Gabriel e o Pedro devem se ver todo dia, já que moram bem próximo. O Pedro está com uma dúvida se não tem que pagar visita. Não, pior que não. Vamos lá. Qual é o seu consumo de água por dia? Vocês já pararam para pensar quanto de líquido, quanto de água no caso? Vocês bebem por dia? Eu já. Já? Mais ou menos quanto tu acha que tu bebe? Bom, eu não sei, tia. Só sei que o que se precisa mesmo são dois litros por dia, né? No mínimo. Hein, Clarita? Se bem que quando é noite, eu bebo até três copos d'água antes de dormir. Eu bebo cinco copos d'água antes de dormir. É, mas aí já é um pouco exagerado. Já é desnecessário tudo isso antes de dormir. Tia, é possível você adquirir uma espécie de problema doente caso ache um consumo excessivo de água? Que eu saiba, não. Quanto mais água você bebe, mais hidratado o seu organismo fica. Seus rins funcionam melhor. Porém, o que eu quis dizer assim, porque ela disse que bebe cinco copos de água antes de dormir. Acredito que cinco copos de água antes de dormir já seja desnecessário. Por quê? Porque você vai sentir a necessidade de urinar. Então, assim, se você está dormindo, você vai se levantar durante a noite várias vezes para poder eliminar esse líquido que você bebeu antes de dormir. Tia. A tia Samara disse que eu bebo uns dois litros. Uhum. Então, vamos lá. A segunda pergunta é o seguinte. A água que você bebe é doce ou salgada? A minha é a altura? Pode dizer, tia? Nós chamamos de doce, tá? Pode, Tânia. A Gê é da resposta. Vou colocar aqui. Porque essa água, ele pergunta aqui por que a água salgada não deve ser consumida, né? É que porque essa água é rica em cloreto de sódio, o mesmo sal que usamos na cozinha. E o excesso de sal faz com que as nossas células percam a água por osmose, o que provoca desidratação. Muito bem. Mais alguém? Tia, a minha merda do Taimo. Ok, está correta. No caso aí, só mesmo para a gente passar adiante. Devemos beber, no mínimo, dois litros de água por dia, né? Para manter o bom funcionamento dos nossos rins, nosso organismo hidratado, tá? Aí quando pergunto se a água é doce ou salgada, o Gabriel diz assim, a minha é potável. A água potável é tida como um tipo de água doce, tá? É classificada como água doce. Não é água doce, é uma expressão, não é que tem açúcar na água, né? É só mesmo para diferenciar da água, da água do mar. Está, Maiane, está. É a mesma coisa que eu estou falando. Com relação à água salgada, com relação à água salgada, porque vem perguntando, por que será que a água salgada não deve ser bebida? A água salgada, ela não deve ser bebida por quê? Porque se você, por exemplo, ingerir, beber água salgada, você vai ter que urinar uma maior quantidade de líquidos, a fim de que o sal consumido aí nessa água, ingerido junto com essa água, ele seja eliminado. Então, seu organismo, ele vai ter que acabar, vai ter que trabalhar mais, né? Seu zinco vai ter que trabalhar mais. Então, não é adequado beber água salgada, certo? Mesmo porque a água salgada, por exemplo, a água do mar tem um TO de cloreto de sódio, como disse o Taimo, maior, né? Então, isso não traz benefício para o nosso corpo. Por quê? Porque o sal aí, ele está em excesso. Então, nós poderemos ficar desidratados, certo? Passando a folhinha. Eu lembro que tem um amigo meu, ele me falou, não sei se ele falou brincando, ele falou que na praia ele bebe lá a água do mar. Eu acho que não é a questão dele bebe, talvez ele acabe ingerindo algum pouquinho de água, sei lá, às vezes você tomando banho, acaba que você mergulhando, acaba ingerindo um pouquinho acidentalmente, mas beber mesmo não, né? Exatamente. Ele falou que bebe. Página 283. Sério, tia, eu já acabei bebendo sem querer, quando fui dar um mergulho, quase limitei. É porque o treo de sal é alto, né? Tem muito sal. Então, faz com que você sinta a sua vontade mesmo. Será que meu pai já fez isso com mim, talvez? Ele me deu um remédio, ele me deu um remédio horroroso pra mim. Ele deu um remédio que o pai dele fazia com ele, que meu avô fazia com ele. O que ele fez? Ele pegou água, colocou sal e limão. Pra eu tomar. Pra passar a dor na garganta. E se viu? Eu vomito. Como esperado. Nem se viu. Então, pronto. Essa cultura aí já é comprovada. Não se viu, né, Taime? Não deu certo contigo. Essa experiência aí não deu certo. Vamos lá, página 285. O Taimo foi a cobaia. Foi. Temos aí, ó. Na produção do soro antiofídico, grandes mamíferos são inoculados com veneno atenuado, ou seja, enfraquecido de cobra. Depois de alguns meses, esses animais produzem anticorpos que ficam em solução no soro sanguíneo. O sangue, entretanto, possui aquilo que se chama de elementos figurados, que são os leocócitos, glóbulos brancos, as hemácias, glóbulos vermelhos e as plaquetas. Por isso, o sangue coletado desses animais é separado em infração vermelha, que é descartada, e infração branca, que contém os anticorpos. Que técnica é usada para essa separação, e em que ela se baseia? Deixa eu só ver aqui. Pode, Taimo. Como eu estava olhando a pergunta, eu não estava olhando o que vocês estavam botando. Oi, Ronald, boa tarde. O método utilizado é a centrifugação. Certo. Só apareceu isso quando eu pesquisei. Que técnica é utilizada para essa separação? É a centrifugação, tá certo. Pessoal, a minha? Pode. Não, eu coloquei. O método usado é a centrifugação. Só isso. Foi. E não é a mesma coisa que o Jaime falou e que eu acabei de falar, Gabriel? É. Gabriel tá levando na brincadeira. Centrifugação. Deixa eu só digitar aqui. Centrifugação. Aí tá perguntando outra coisa. E em que ela se baseia, né? Para se separar. Estou escrevendo, tá? Você chamei a resposta do jeito que... Fiz, Raika. Então, eu vou complementar. Você vai complementar. Eu vou complementar. São duas perguntas. Fala, Raika. Fala, Raika. Maiane, não era isso que estava perguntando. Estava perguntando qual era, qual a técnica usada para a separação. Agora, espera aí só um minutinho que eu estou digitando. Eu digito devagar. Infelizmente. Tchau. 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 Tá doendo tanto quanto demorado. Eu digito um pouco devagar, mas vai dar certo. Tô terminando. Falta uma palavra. Pronto. Bem pouquinho, rapidinho, a gente faz. É bem pouquinho, porque eu digito devagar. Vou tirar um print e faço um intervalo. Foi isso que eu sugerei, fica melhor. Faz um print, aí fica melhor. Página 286. Ainda vai sair a minha imagem. Olha aí, que legal. Página 286. Página 286. Temos aí. Atualmente, ainda não conseguimos imaginar a vida sem petróleo e sem seus subprodutos. Porém, sua exploração, transporte e utilização feitos de forma inadequada podem provocar graves prejuízos ambientais. Em sua maioria... Espera aí só um minutinho. Em sua maioria, derramamento de óleo por acidente com navios petroleiros. Entre as suas vítimas estão as aves aquáticas. Quando o petróleo gruda em suas penas, as impede de voar e de regular sua temperatura, levando-as à morte. Que método de separação de mistura seria possível usar para retirar o petróleo de sua pele? Deixa eu ver agora o que é que vocês colocaram ali. Ah, tá certo. Pode, Maria Clara. Depois você, o time. O seu time. Eu acho que tá certo. Eu não botei todas as vezes que eu achei, porque eu não ia caber, não. Eu coloquei só até um ponto. Pois vai lá. A técnica consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. A limalha que fica impregnada de olho é retirada por um processo de separação magnética. Isso. No caso aí, a questão tá pedindo só pra dizer qual é o método, né? Então, é esse daí mesmo. De atração magnética. Está correto. Vai, Taimo. Já vou, tia. Tudo bem que você tá se parando, meu pai. Pronto. Aqui. Separação magnética. Pois as aves recobertas com líquido pegajoso, petróleo, são expostas à pulverização com limalha de ferro. Elas se misturam, então, ao líquido e podem ser retiradas com a ajuda de um imã. Ótimo. Tá certo, dona Maiane. Legal, que eu ponho uma explicação gigantesca, eu só preciso colocar o nome da informação. É porque a pergunta é só isso aí. O processo é o texto. Mas a pergunta não é só isso, ó. Que método de separação de mistura seria possível utilizar? Mas se você quiser, a gente coloca maior. A gente resolve esse problema no instante, Taimo. Brincadeirinha. Página 288. Página 288 nós temos aí. O seguinte, um acampamento na praia, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. É possível recuperá-lo? O que você sugeria? Ou sugeriria? Pode. Eu coloquei sim, pode-se usar dissolução fracionada ou destilação. Na primeira opção, põe-se a areia e sal num copo. Então, o sal se dissolve na água e a areia vai para o fundo do copo. Perdão, para o fundo do copo, separando. Na segunda opção, a água vai evaporar e só vai deixar o sal no balão de destilação. Ok, ótimo. Maria? Sim. Primeiramente, pegar a areia com sal e colocar em um recipiente com água. Depois, por filtração, separar a água da areia, que ficará retinha no filtro. Finalmente, por destilação, aquecer a água até a evaporação completa. Ao fim desse processo, como o sal possui temperatura de ebulição maior do que a água, ele não irá evaporar e ficará no fundo do recipiente. Ótimo. Pode, Thayman, pode deixar do jeito que você colocou. Maria Clarissa, por Deus. O outro sobrenome, eu não me recordo. A minha merda é a deles. É a mesma? É. Ótimo. Pronto, não é só ser, só tinha essas páginas para fazer, o restante era de leitura. E nós temos a próxima atividade. Porém, a próxima atividade, eu creio, eu vou colocar ela para a casa, porque senão não vai dar tempo a gente revisar, né? E a gente precisa revisar alguns assuntos. Ok, Mayane. Colocando aí na página 256 para a gente revisar o capítulo que vai cair na prova. Eu acho que é de 259 até 291, né? O capítulo da prova... Qual, tia, o quê, meu bem? Acabei de falar a página. O capítulo da prova de vocês será o capítulo 15, tá? Que é o sistema glandular. Foi o último sistema do qual nós estudamos, antes de chegar ao átomo, né? Nós estudamos a respeito do sistema glandular. Lá na página 256. Nós vimos que o nosso sistema glandular, ele está dividido, né, em três tipos. Nós temos aí as glândulas, que são chamadas de glândulas exócrinas, endócrinas, e temos as mistas. Estão lembrados disso aí? Sim, as exócrinas são aquelas que expilam algumas substâncias para fora. Por exemplo, sei lá, temos as glândulas salivárias. É, mas é assim mesmo, é assim. Salivárias, sim. Salivárias é um... Salivárias faz parte aí das glândulas exócrinas. Página 200... A partir da página 256. E se não me engano, as endócrinas são aquelas que vão... Estarem as substâncias na corrente sanguínea, que trabalham internamente no corpo, né? Isso, desse jeitinho mesmo. E as mistas são as que realizam as duas funções, podemos dizer assim. Eu utilizo as duas funções. Oi? Nada, nada. Tá? Aí nós vimos aí, nós falamos, e vocês podem até ir relembrando e me dizendo alguma coisa que eu possa ter esquecido. Nós vimos aí, que o nosso sistema glandular, eles junto com o nosso sistema nervoso, eles acabam, eles trabalham em conjunto e eu fico olhando o que vocês estão escrevendo ali e acabam me distraindo. Ah, e não vai precisar fazer a prova, Maiane? Por quê? Já somou a pontuação, foi? Já. Só vou precisar fazer quatro provas. Quando a gente se vê? Tá no grupo, tá lá no grupo. Não precisa somar, só o centro lá pela... o centro lá pela agenda. Gabriel, pra tu olhar as notas, tu vai olhar na tua agenda, Gabriel. Não é no grupo, tu vai olhar as tuas notas na tua agenda, porque as notas é individual, tu vai visualizar apenas as tuas notas. Entendeu? Aí tu vai somar. Ah, tá ok. Como eu não vi isso aí ainda, né, como eu estava dizendo aqui pro Gabriel, a agenda é individual, não tem como eu... Agenda não, o bolete é individual, não tem como eu visualizar... É, os de vocês, né? Mas parabéns pra quem não vai fazer. Parabéns. Tia, Tânia, eu não vou fazer. Hum? Como é que eu falei? Eu também não vou fazer a prova de ciência. Eu não vou fazer a prova de ciência. Tu já atingiu os 28 pontos? Mais ou menos. Eu tenho 30 pontos. Eu tenho 30 pontos na prova de ciência. Ah, tá. Porque depois de eu atingir os 28 pontos, tudo bem. Ok. Então vamos lá. Voltando. Aí nós falamos que o nosso sistema endócrino, ele é formado por um conjunto de glândulas. Essas glândulas, elas são especializadas, né? Em produzir... Essas glândulas são especializadas em produzir substâncias, né? E essas substâncias, elas acabam regulando diversas funções no nosso organismo. Como por exemplo, ou como no caso dos hormônios. Nós falamos aí a respeito dos hormônios também. Aí com relação às glândulas, nós falamos que existe três tipos de glândulas, como eu já tinha mencionado e vocês também. Exócrina, endócrina e mista. As exócrinas, como foi mencionado também pelo Time. As exócrinas, elas acabam precisando de ajuda de canais, né? Para serem eliminadas. Eliminar suas secreções. No caso das exócrinas, elas precisam desses canais para poder ser eliminadas. Aí quais são exemplos de glândulas exócrinas? As salivares, as sudoríparas, que produz o suor, a sebácea e, no caso, a mamária. Glândulas mamárias, tá? Essas são as glândulas exócrinas. As sudoríparas, faltou também eu falar a lacrimal, né? Lacrimais, produz a lágrima. As salivares, as sebáceas e as mamárias. São exemplos de glândulas exócrinas. Ou seja, elas necessitam de canais para eliminar suas secreções. Falamos também a respeito das endócrinas. As endócrinas, elas são glândulas aí, já que realizam outra função, né? Elas não necessariamente, elas precisam de canais. Elas não necessitam de canais para eliminar sua secreção. Elas já funcionam, como foi mencionado pelo Time. Elas já são glândulas e são liberadas aí na nossa corrente sanguínea. Aí nós falamos aí a respeito da hipófise, que tem a função de regular o trabalho das outras glândulas, né? No caso da supra-reinagem, glândula da tireóide, os testículos, os ovários, entre outras. Nós vimos isso aí também. Vimos também que os hormônios, eles acabam... Os nossos hormônios, eles são substâncias químicas que elevam informações e introduções para as mais variadas partes do nosso corpo. Por essa razão, nós temos elas, os hormônios conhecidos como os mensageiros químicos do nosso corpo. E com relação às glândulas mistas ou anficrinas, desculpa, né? Elas acabam realizando aí as duas funções. Como um exemplo aí de glândula mista, nós temos aí o pâncreas, né? O pâncreas, ele acaba... ele produz exímios e ao mesmo tempo produz hormônios, né? O pâncreas produz... Ele produz insulina, né, Tia? Isso, né? Produzido aí através do nosso pâncreas. Produz o suco pancreático, né? Que age na digestão. Produz exímios também, produz hormônio. Tudo isso aí já está relacionado ao nosso pâncreas. Então, nós temos aí como uma glândula, tanto endócrina como exócrina. Por quê? Porque realiza ao mesmo tempo duas funções. É o exemplo aí do pâncreas, tá? O que mais que nós falamos aí que eu possa ter esquecido? Isso, time. Só que aí eu acho que o finalzinho dessa palavra está escrito errado. Eu acho que é com o in. Mas tudo bem. Ah, tá. Desculpa aí. Era um trocadilho e eu não entendi. Aí vimos... Desculpa aí, então. Aí vimos também, com relação... Voltando a falar um pouco aqui das glândulas endócrinas. Nós vimos aí o papel da hipófise, né? Como eu já mencionei, que tem a função de regular o trabalho aí das glândulas supra-renais, da tireoide, dos testículos e das outras glândulas. Falamos também a respeito da tireoide, né? Que é uma glândula que fica situada na poção anterior do pescoço, né? Na altura do início da traqueia. Aí vimos que é através da tireoide que é produzido três hormônios, que é o T3 e o T4 e a calcitocina. Calcitocina, né? Esses três hormônios são produzidos aí através da tireoide. Vimos e comentamos também que quando a tireoide não está produzindo, não está, digamos assim, esses hormônios não estão sendo executados, executando suas funções direitinho. Ou seja, tem alguma alteração na tireoide. Nós vimos que há a possibilidade aí da pessoa desenvolver um bócio edêmico. Estão lembrados, né? Do bócio edêmico. E é quando a pessoa cria uma espécie, digamos, não sei se a palavra adequada seria um nódulo, mas vocês podem até visualizá-la na página 262, onde aparece a imagem de uma pessoa com o pescoço como se fosse uma espécie de um nódulo no pescoço. Onde significa dizer que essa pessoa está com falta. O organismo dela não está absolvendo direito o iodo. Ou seja, ela está com a má nutrição de iodo. Oi, Thayne. Aquela grande, vamos dizer assim, bola que nós vimos no pescoço, né? Isso. Eu vi que você tem um braço. Né? É aquela, como você disse, aquela grande bola que nós vimos no pescoço. Hã? Eu pensei que era uma cabeça, isso sim. Não. Ah, nós chamamos de bócio edêmico. Isso, quando a pessoa tem uma má nutrição aí de iodo, ou seja, não está ingerindo o sal de cozinha, digamos assim, né? O tratamento é feito aí com a adição de iodo no sal de cozinha, para que essa pessoa possa reforçar aí a sua nutrição, melhorar a sua nutrição. Falamos a respeito das glândulas da paratireoide, né? Onde é produzida aí a calcitocina. Só um minutinho aqui. Ah, o Robério passou aqui uma mensagem. Desculpa. Falamos também a respeito da paratireoide, né? Que se localiza posterior, na parte posterior da tireoide. Onde nós vimos aí também a importância da calcitocina, que é produzida na tireoide. Que é relacionada à produção de cálcio nos nossos ossos. Todos nós precisamos, né? O que fortalece nossos ossos é o cálcio, né? Falamos a respeito das glândulas supra-renais, ou adrenais. Que são duas glândulas localizadas acima dos rins, né? E falamos até de uma situação de medo, uma situação de surso. Que essas glândulas, elas acabam sendo acionadas, né? E, no mais, o pâncreas. Nós já mencionamos, né? O pâncreas realiza a função mista. Realiza as duas funções. Tanto endócrina como exócrina, né? Como foi mencionada pelo Taimo. É no pâncreas que é produzido aí a insulina e o glucagon. E vimos também que o pâncreas, eles acabam produzindo enzimas que ajudam no processo de digestão. Vimos que a insulina produzida pelo pâncreas tem a função de controlar o metabolismo da glicose pelos nossos tecidos, né? Os tecidos do corpo. Já o glucagon é liberado, a sua liberação está vinculada à baixa de glicose no sangue, ou seja, à baixa de açúcar no sangue. Então, o pâncreas é que faz aí esse trabalho, tem essa função, tanto de produzir a insulina como o glucagon. Falamos a respeito das gônadas, ou melhor, das gônadas, só um minuto, é. Falamos também a respeito, que são hormônios aí que estão relacionados à reprodução humana. E por último, a gente não pode esquecer do hormônio antidiurético, né? Que ele atua, por exemplo, em pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, o que dá a elas vontade constante de urinar. Isso, justamente, nós falamos isso aí, não sei se você está lembrado, nós falamos neste capítulo, e falamos em outro também, mencionamos em outro. Quando a pessoa, por exemplo, toma cerveja, ela sente uma necessidade maior de urinar, de eliminar líquido. E falamos também a respeito da relação saúde e doença, aí falamos sobre o hipertiroidismo, hiportiroidismo, falamos da questão do diabetes, né? O hipertiroidismo é quando a tireoide, ela realiza uma atividade mais intensa do que o normal. Aí nós chamamos de hipertiroidismo, ou seja, quando a tireoide, ela produz em excesso hormônios. E o hipertiroidismo é quando a tireoide já produz menos hormônios do que o normal. Aí nós chamamos de hiportiroidismo. E o diabetes está relacionado ao nível de glicose no nosso sangue, né? Aí nós vimos também que existe dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Alguma coisa a acrescentar? Que eu tenho me esquecido? Um, um. Um, um. Deixa eu só conferir aqui os números de vocês. Sexto ano A. Treze, dez, oito, doze, dezesseis, dois, um, quatro e quinze. Faltou alguém do A? B. O desse dezesseis, né? Isso. Sexto B. Nove, quatro, cinco, três, dois, quinze, quatorze. Se faltou alguém do B? Não, né? Ok. Então, ó, gente. Caio, eu já tinha mencionado o teu número, meu anjo. Então, é o seguinte. Desde já, eu desejo uma boa prova pra vocês. Visto que nós estamos nos falando hoje pela última vez. Durante esse período. Boa prova. Tudo de bom. E como eu disse para o time, a gente se encontra. Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigada. Com batatas e melado. Se quiser um pouco...